Geologia, a fronteira do conhecimento. Espeleologia, o estudo das cavernas. Você já teve a oportunidade de entrar em uma caverna e desfrutar das belezas naturais únicas que elas possuem? No Brasil existe uma grande quantidade de cavernas conhecidas, mas estudos apontam que o número muito maior ainda não foi identificado. A disciplina responsável pela exploração, pesquisa científica e proteção das cavernas chama-se espeleologia. Essa área do conhecimento engloba o trabalho realizado por diversos cientistas, dentre eles os geólogos. Por meio de técnicas especializadas de coleta e integração de dados, os profissionais de espeleologia buscam compreender a origem e evolução do meio ambiente físico e biótico das cavernas ao longo do tempo. Como elas se formam? Qual sua idade? Que tipos de rochas, minerais, água, espécies, animais e vegetais coexistem nessas cavidades? As informações obtidas com essas pesquisas ajudam a desvendar o comportamento do clima no passado da Terra, facilitando o nosso entendimento sobre as mudanças climáticas que ocorrem nos dias de hoje. Além disso, elas também são essenciais para identificar as melhores formas de usufruir e preservar esses ecossistemas. De modo simplificado, as cavernas são um tipo de cavidade situada abaixo da superfície do terreno, formada por processos geológicos, físicos e químicos. Além das cavernas, existem outros nomes dados às cavidades subterrâneas, como grutas, lapas e tocas, devido a algumas características que as distinguem. A grande maioria das cavernas do mundo se desenvolvem em rochas carbonáticas, como calcários e dolomitos. Ao percolar nas fraturas dessas rochas, a água vai dissolvendo o carbonato de cálcio presente na estrutura cristalina dos minerais, alargando os espaços vazios existentes. A recristalização do carbonato de cálcio nas paredes, teto ou chão das cavernas geram formações rochosas conhecidas como espelhotemas, que podem ter formas variadas. Um terreno formado por rochas carbonáticas, denominado karste, é caracterizado pela presença de cavernas, rios subterrâneos, depressões circulares chamadas de dolinas, dentre outras particularidades. Mas as cavernas também podem se desenvolver em outros tipos de rochas, como arenitos, basaltos, dentre outros exemplos. Desde os primórdios da humanidade, as cavernas foram utilizadas como forma de abrigo, morada e esconderijo. E é por isso que muitas pinturas rupestres podem ser encontradas nesses locais. Outros registros importantes são os fósseis, que em sua maioria foram arrastados pelas águas de rios e enchentes há milhares de anos atrás, e depositados nas cavernas. Com toda essa riqueza escondida abaixo da superfície, distribuída por todo o território nacional, as cavidades subterrâneas brasileiras são consideradas bens da União e possuem uma legislação específica que vem sendo aperfeiçoada para garantir sua conservação. Devido ao grande risco de desabamento dos terros e paredes das cavernas e da grande vulnerabilidade dos rios subterrâneos, a contaminação por poluentes, a espeleologia tem um papel fundamental nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que exigem esforços multidisciplinares. O potencial espeleológico do Brasil é enorme, e por isso é necessário um maior investimento dos órgãos governamentais, empresários e gestores, para compreender os processos dinâmicos das cavernas, com o objetivo de promover atividades de cunho científico, educativo, turístico e cultural nesses ambientes. Saiba mais sobre as áreas de atuação dos profissionais de geologia, acompanhando o trabalho da Febra Geo no nosso site e redes sociais. Febra Geo. Federação Brasileira dos Profissionais de Geologia.